A SINODALIDADE Sinodalidade é uma palavra moderna que tantas vezes ouvimos. No entanto, não é nada novo. O próprio Jesus já praticava a sinodalidade entre os seus discípulos. SINODOS significa percorrer o caminho juntos. Sabemos quantas vezes Jesus caminhou com os seus discípulos. Ele não os forçou a serem todos iguais. Pelo contrário, escolheu-os por serem diferentes. Mas queria que o seguissem na mesma direção. Sinodalidade significa, portanto, ir com Cristo ao encontro dos outros. Cada um com a sua singularidade. E porque Cristo está presente na sua Igreja, devemos experimentar esta caminhada comum, com Ele, através da Igreja Universal.